E aí, Lucimeire, cadê você? Pode não. E aí, tudo bem? Eu sou o Flávio. Oi, Flávio. Prazer, você é o instrutor hoje. E aí, quando eu peço em casa, por que você tá vestida assim? Pra fazer o que? Gente, vocês nem acreditam. Eu vou saltar de paraqueta. Você tá maluca. É meu último desejo na vida, né? Isso é coisa de louco, né, não? Porque eu corro o risco, mas eu não deixei o Guilherme assegurado. E aí, Guilherme? E de quem foi a ideia? Sem seguro de vida. A ideia foi... E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? E aí, Guilherme? Existem balas so hot Ah 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 Chilling like a zilindai Balacol e boni Rocking on that robot fashion Poli skate a popi Siga jeans is like to see them five before the cause E a really bad scene Is there any coming from a bitch? Is there any family Is there any family? Is there a family? Is there a family? Jesus amado Will we get a ticket so much? On the call There's a train Like an emergency Which pessoa is in the National Park You can give up And we got to move This station The train What how? I bos Holded so much Never have to get us Não deu gente, mas é muito louco. Mais 50 segundos de Queda Livre eu teria morrido, adorei. Tenta descrever a sensação para a galera. A experiência é surreal, é como querer voar mesmo, é um sonho de Ícaro. Curti pra caramba. Vai recomenda para todo mundo. E o pessoal tem que me saltar hoje. Em Boituba, na Queda Livre. Isso aí, parabéns, parabéns. Sabe a decisão, eu vi você decidindo na última hora. Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com fé atrás, porque senão não posso ir. Muita grenalina para mim.